É, agora é oficial. Porta do level 999 é uma piada. E não, não é eu que tô falando isso, e nem um maluco aleatório lá no fórum da SIP lá, achando que tudo é mistério. Quem falou isso foi o Stefan Vogler, um dos quatro cervejeiros do Apocalipse que criaram o time. E era uma coisa que já era muito implícita, só que nunca tinha sido confirmado oficialmente pela SIPSoft, por algum membro, e agora foi. Então bora falar sobre essa parada aí, puxa, entra aí e se embora. Fala rapaziada, achei que esse conteúdo desse selo é... E antes de começar essa história toda, você já sabe muito bem o que você tem que fazer. Você já vai dar um lance num leilão de boi em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscreva no canal também, daquele jeito de sempre. E se embora pro vídeo. Bom, muito provavelmente esse daqui vai ser meu último vídeo dedicado só à Porta do level 999, porque agora, realmente, acabou o mistério, acabou toda a aura. Então eu acho que nada mais justo do que a gente recapitular um pouco sobre a Porta do level 999. Bom, se você nunca jogou Tibia, muito antigamente, olha, quando eu falo muito antigamente, é papo dos anos 2000 por aí. A Cipsoft, a empresa que criou o Tibia, colocou uma porta no jogo pra players de level 999. Hoje não parece ser grande coisa, porque se você olhar já tem player level 2000, só que você tem que lembrar que o Tibia tem aí os seus 27 anos praticamente, e nem tudo foi sempre assim. Acontece que antigamente, pegar level 200 já era algo muito difícil. Isso não tinha nem como sonhar que algum dia alguém pegaria level 999. Inclusive, se o Tibia fosse exatamente igual àquela época, eu não sei se alguém já teria pego esse level até hoje de tão difícil que isso era. Só que é claro que com o tempo o jogo foi sendo atualizado, muitos sistemas facilitaram você upar no Tibia, então é muito mais fácil hoje em dia do que era antigamente, né? E o jogo foi ficando cada vez maior, mais opções de hunts, mais criaturas no jogo, enfim. Hoje não preciso nem falar, né, mano? Tem gente que pega level 100 num dia. Pois é. Não que isso seja um problema, obviamente que não, já falei bastante sobre isso em outros vídeos aí, mas o Tibia mudou, ele definitivamente não é nem perto do que era, em questão de dificuldade de você pegar esse level em específico pra você passar na porta do level 999. Bom, e basicamente era uma porta e só tinha um portal atrás, e aí que ficava um mistério. Pra onde é que esse portal levava? Você só ia saber se você passasse a dele. Bom, e os anos se passaram e lá em 2016, uns players começaram a chegar perto desse level, até que um player entrou lá e acabou optando por não revelar o que tinha lá, mas é óbvio que os players seguintes mostraram o que tinha. E depois de tanta especulação, tinha gente que falava até que você ia ganhar uma viagem pra ir lá na Europa conhecer a Cipsoft, mano, tinha especulação de tudo. Inclusive, se você quiser sentir um pouco dessa vibe, foi exatamente quando eu comecei meu canal de Tibia aqui no YouTube, lá por volta de 2017, em vários vídeos que eu falava sobre essa porta e essas especulações que tinham na época, é bem engraçado. E bom, e pra surpresa de muitos, o que tinha na porta não era o que 99% dos players esperavam. Quando você passa pelo portal, você é jogado pra uma ilha que se chama Shrodinger's Island. Obviamente, só o nome, né, Shrodinger's Island, já criou muita teoria aí, mas o estranho é que é uma ilha que tem alguns NPCs, e o que dá a entender é que os NPCs estão bolados ali, querendo uma recompensa e estão esperando pra ver se acontece alguma coisa. E no Norte tem um NPC no bar, como se ele tivesse estressado tendo que atender esses NPCs aí, que representam players, como se fosse uma obrigação dele atender e dar uma recompensa. Nisso já dá pra ver que, obviamente, é uma piada, com o fato dos players terem esperado tanto tempo pra ter alguma coisa, alguma recompensa, e é isso que é representado com esses NPCs. Agora, tirando isso, a verdadeira recompensa é um troféu com seu nick escrito, parabéns, você pegou level 1999, e é isso. E tem um pote de mijo lá, que ninguém sabe por quê. Eu tô zoando, eu acho que nem é mijo, é, sei lá, fruta, né, porque é uma ilha tropical. Mas o pote com mijo é bem mais engraçado. Na época, muitos jogadores que chegaram primeiro na porta já não esperavam grande coisa, e eles mesmos já falaram isso em live, no próprio jogo, que eles não estavam nem aí pra porta, eles só queriam o pá mesmo. No entanto, ao mesmo tempo, muitos jogadores ficaram na dúvida, será que tem uma coisa a mais? E ao longo desses últimos anos, muitas teorias foram criadas, a galera tentando relacionar os itens que tem lá, atrás do NPC do bar, o formato da ilha, enfim, né, toda aquela misterialização. Inventar uma palavra em volta da ilha, né, segredo, aquela vibe de que pode ter algo a mais. Bom, eu não preciso dizer que antes de vir a porta, eu já não esperava muita coisa, e muito menos acreditava que tinha algo lá, além do óbvio que era piada. E ao longo dos anos, eu fiz alguns vídeos, trazendo alguma atualização, se tinha alguma coisa que falaram, alguma curiosidade sobre a porta, mas nada muito relevante. Era mais curiosidade mesmo. E tudo dava a entender que era só isso, não tinha mais nada, porque não envolvia mais nenhum conteúdo do jogo, que tinha ficado por essas aí. De forma bem resumida, essa foi a história da porta level 999, e que nunca foi, de fato, concluída, exatamente pelo que eu falei, nunca foi confirmada oficialmente, se era uma quest, se tinha alguma coisa a mais, enfim, foi isso daí. Essa semana que passou, teve um evento chamado Gamescom, um evento que ele tradicionalmente acontecia fora do Brasil, mas nessa edição que rolou aqui no Brasil essa semana, que passou, entre as diversas empresas que foram, a Cipsoft estava lá no meio. E é, o Stefan Vogler e o Benjamin Zucker, estava lá para falar do Tibia, mas eu acho que eles falaram mais do Persist Online do que do Tibia, que é o novo jogo que eles estão... Enfim, né? Quem que se importa com o Persist Online? Vamos voltar para o Tibia. E nessa entrevista que foi feita com eles, uma das perguntas era sobre uma das experiências mais interessantes que eles tiveram com o Tibia, né? Alguma coisa marcante. E eu até fiquei surpreso, que de espontânea vontade, o Stefan Vogler falou sobre a porta de Lab 1999, sem que ninguém perguntasse em específico sobre ela. A entrevista, ela está em inglês, por mais que tenha sido feito no Brasil, mas eu peguei esse trecho e legendei ele para vocês, e a resposta foi basicamente essa aqui. O que é o seu personal favorito momento ou experiência relacionado com o Tibia? Então, uma coisa que eu me lembro instante, se eu me lembro, se eu me ouvir essa pergunta, é que é um do nível 999 door. Um... Eu me lembro disso! Eu me lembro disso! Eu fiz um artigo sobre isso. Isso foi incrível! Eu desculpe. Naquela época, eu não sei, os jogadores eram de nível 100 ou algo. Então, nós realmente não pensamos que alguém jamais iria por essa porta. E agora, muitos anos atrás, muitos anos atrás, acho que foi 7 anos atrás, eu acho. Algumas pessoas em minha companhia me disseram que as pessoas estão chegando muito altas, e eles colocam tanto tempo e tempo, e eles vão chegar a nível 999, muito bem. Então, nós realmente disse, oh meu Deus, as pessoas vão entrar a porta, e não havia nada atrás disso naquela época. Porque nós nunca pensamos que alguém iria chegar. então, nós realmente pensamos sobre o que poderíamos colocar atrás da porta, e nós fizemos algo bom lá. E então, quando o primeiro jogador chegou a nível 999, ele foi um jogador brasileiro, como eu sei. E... parabéns, você fez a corrida, e... e a melhor parte é, ele... ele foi atrás da porta, e voltou, e as pessoas perguntaram o que está atrás da porta, e ele disse, oh, olhe para você mesmo. É incrível, eu realmente amo isso. Sim. Um absoluto tapa na cara de quem acreditava que era um mistério e que investiu tempo achando que tinha alguma coisa a mais. Bom, eu avisei. Eu já falei isso mil vezes, mas é claro que a porta do level 999 não tinha que ter algo super absurdo, um item super forte, porque todo player que chegar a nível 1000, obviamente vai pegar a mesma recompensa. Não é uma coisa única, né? No vídeo que eu falei sobre a porta de level 15000 do Pagodera, eu falei exatamente isso. Não tinha porque usar como mistério, essa é uma coisa que todo player que chegar ali vai pegar a mesma coisa. Mas é claro que ainda assim eu, pelo menos, acho um vacilo absurdo a CIP ter desperdiçado essa oportunidade praticamente única para usar de marketing bom para o Tibia e fazer algo realmente interessante, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não seja uma piada, pelo menos. Isso é parado para pensar que diversos sites de notícia que nem são de jogo falaram sobre a porta de level 999, que tinha um jogo antigo que tinha um suposto mistério que nunca tinha sido revelado, e a CIP Software tinha a plena ciência de que estava todo mundo interessado nem saber o que tinha lá, independente do que fosse. Então, essa chance que eles tiveram foi jogada no lixo de forma absoluta. Pelo contrário, foi mais para o lado negativo pelo fato de eles terem feito uma piada em cima do interesse da galera. É bom lembrar que tem uma porta que eles colocaram já de level 9999, e que se seguia lógico que dá a entender que também deve ser outra zoeira, e que também, se for ver o padrão de hoje do Tibia, pegar esse nível é praticamente impossível, a não ser que o jogo mude de novo, assim como aconteceu com a porta do 999. Só que essa nova porta passou tão batido que ninguém ligou. Eu tenho certeza que muita gente acabou de descobrir que tinha uma porta do level 9999 no Tibia, e ninguém mais se importa né velho, por motivos óbvios. E que você vai acreditar numa segunda coisa se a primeira já foi uma piada. Claro que não dá para usar essa situação isolado para outras do Tibia, mas a gente começa a pensar se Sword of Fury, Serpentine Tower, linguagem 469, também não são outras zoeiras né. Eu sempre deixo claro que eu realmente não acredito em nada que vem da parte da Cipsoft, em relação a esse side content. E eu sempre faço questão de mencionar que nem tudo no Tibia tem que ser mistério, muita coisa foi a própria comunidade que inventou, mas Cipsoft nunca disse que era um mistério ou era algo a se desvendar. A galera põe umas coisas na cabeça e não tem quem tire depois. Mas enfim, esse foi o desfecho dessa história de, sei lá mano, mais de 20 anos. E comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre isso, se você gostou de ter sido uma piada, ou se você acha que talvez deveria ter outra coisa, comenta aí o que você pensa sobre o assunto. Se não deixaram um like, deixa um like pra nós, se inscrevam no canal também daquele reitão de sempre. Não esqueçam de ver aqui, bebeu, que é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.